Action! Onde é cá? Tens ramelas? Que vergonha! Alô! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou maquilhar o Ricardo. Ele está-se a fingir difícil, mas ele concordou logo com isto. Não concorde nada! Concordaste? Sim. És uma pessoa bem resolvida. Então, eu não tenho planos para a maquilhagem de hoje, mas tenho uma coisa chamada paleta do Jeff... Não, não é do Jeffree Star, é do James Charles. E eu estou muito entusiasmada porque eu nunca tive tantas cores para brincar. Portanto, o plano de hoje é eu fazer-te uma maquilhagem bem colorida, enquanto respondemos a algumas perguntas. Vamos começar logo com uma, enquanto eu ponho a base... Ah, isto tudo são coisas que eu utilizo para a minha cara. Como podem ver, é ligeiramente mais clara que a do Ricardo. Mas pronto, vamos assumir... Faz de conta que foste uns meses com o Paulo Morte. Primeira pergunta é... Foi muito difícil a adaptação quando foram morar juntos? Claro que houve, sim, pequenas coisas. Nós estávamos habituados a fazer determinada forma nas nossas casas. E depois, quando começámos a morar juntos... Isto é fresco. Pois é. Bom, eu não sei maquilhar outras pessoas, quero só deixar isto claro, mas... Assim está bom. Acho que sim. Isto é mau. Tu és mesmo bué mais escuro que isto. Estou a pintar uma parede. Isto é, tu tens bué testa. Tira lá. Olha. Desculpa, não estava a fazer de mim. Comporta-te. Sempre quis fazer de mim. Fecha os olhos. Ah, não posso falar e depois fazeste perguntas? Não, fecha, mas não apertes assim os olhos. Isso mesmo. Fecha-te uma coisa dentro do olho? Mas sim, a adaptação para morar juntos foi claro que há pequenas coisas. Nós tivemos que nos habituar à forma como cada um fazia. E há o cheiro da barba. Olha, vira-te lá um bocadinho para mim. Veja se bem que estou a pintar uma tela ou uma parede. Olha, tu já és alto que chegue, não vale a pena estar via. Desculpa, pensava que estava-te a facilitar a vida. Estás bem branquinho. Estás todo ramuloso. A base já está pronta. Vamos passar ao pó compacto e a outra pergunta. Uma rapariga perguntou. Vou viver com o meu namorado para o próximo mês. Eu sou vegan, mas ele adora carne. Algum conselho? O meu conselho é... Tem cámaras palavras. Não. Cada um ou cada um faz a sua comida ou ele come o que tu comes. Porque pessoas que não comem carne podem comer vegetais. Pessoas que só comem vegetais não podem comer carne. Se ele não estiver disposto a mudar nisso, pronto. Tu fazes a tua comida e ele faz a tua. É simples. Nós não passámos por isso, felizmente, mas acredito que seja bué da chapa. Olha, não passas assim aos olhos. Eu sei lá como é que eu faço. Isto é uma experiência nova. O que mais aprecia um no outro e aquilo que mais vos faz chocar. O que é que eu gosto mais em ti? Eu gosto muito... Não gosto assim muito de nada, mas se tiver que ter alguma coisa... Eu acho que és sempre bué prestável. Gosto bem do facto de eu te pedir bué das cenas. Provavelmente se fosses tu a pedir eu reclamava e tu fazes bué tranquilo. Vou espirrar. Também gosto do teu conhecimento cinematográfico. Aliás foi a primeira coisa que me fez reparar em ti e continua a ser bué incrível para mim. E o que é que eu gosto menos? O que eu gosto menos em ti e eu acho que é o que nos faz chocar mais às vezes é que eu sou muito de ter planos, ter a minha vida e os meus dias muito estruturados e tu és mais de improvisar e isso às vezes dá-me cabo da cabeça. Olha, diz-me uma coisa, preferes azuis ou rosas e roxos? É para ser lá. Então vai roxo. Vê lá o que é que fica melhor com o meu tom. Roxo, dizem que sobressai os olhos verdes. É? Ah, o que é que eu gosto mais de ti? Gosto da tua preservarança. Luta. Não sei, gosto bem, gosto do teu talento. Sim, faço continuar, estou a gostar. Gosto. O que eu gosto mais é isso. Você gostou de tudo. Isso é fixe. Obrigada. E o que é que menos gostas? Ser bem comichosa. Comichosa? Sim. Uma das coisas que mais me irritam é eu estar no sofá e alguém me estar a tocar assim ao de leve. É só esse o meu único desfeito? É. Uau. Eu sei que não é, mas pronto, estás a esquecer. Qual é a outra? Estás sempre a dizer que eu sou bem orgulhosa. Ah, sim. Mas orgulho não é assim tão bom. Quem limpa a casa de banho? Depende. Depende de quem é que está livre. Se eu estiver a fazer outra coisa qualquer e o Ricardo estiver, limpa ele. Se for ao contrário, limpo eu. Fecha outra vez assim. Isso mesmo. Que lindo! Estás a ficar tão bonito! É porque tu tens os olhos tão pequeninos que nem dás espaço para uma pessoa pintar. Agora, olha para cima. Eu espero que isto não fique uma cagada. É que eu não sei mesmo maquilar outras pessoas. Olha, mas os teus olhos já parecem muito mais verdes. Vais começar a usar isto todos os dias. Uma coisa a todos os dias errou assim. O que é que os amigos não podem usar maquiagens? Podem! Já começam a haver cada vez mais roupas de utilizar maquiagens assim. Mas são logo postos numa gaveta. Mas isto é uma questão de tempo e de normalização. Eu quero ter os meus olhos verdes se destacar uma vez. O que são? Começam a usar. Mas depois... Gostam comigo. E enquanto não comigo eu choro. Tu cagas e andas. Olha, eu já te bloquei. Cago e andas e ainda gostam mais comigo. Não vou na ponta do nariz? Não, agora fecho outra vez. Isso mesmo. Estás tão fofo. Agora vou-te fazer o canto interno deste azulinho. Mas primeiro mais uma pergunta. Uma pergunta. Tá. Para comentar. Esta pergunta é bem interessante por acaso. A sigla do PAN é Pessoas, Animais e Natureza. Para vocês, em termos de importância, qual seria a ordem? Talvez Natureza em primeiro lugar. Porque sem Natureza não há nada do resto. Concordo. Mas depois acho que vou ter que dizer Pessoas. Natureza, Pessoas e Animais. Eu digo ao contrário. É, acho que os animais são mais ou menos resolvidos que os humanos. Acho que podemos ter mais questões sociais. Não sei. Eu dizia Natureza, Animais e Pessoas só por uma questão. Não é que para mim os animais sejam mais valiosos ou mais importantes que as pessoas. Mas simplesmente dependem mais de nós. No sentido em que nós é que temos a capacidade de destruir-se. E as pessoas domésticas. Não. A mesma Natureza. Nós estamos a destruir tudo. Ou seja, eles não conseguem defender-se nesse sentido. Não conseguem parar uma máquina que está a desmatar uma floresta. Percebes? É mais nesse sentido. Deveria haver mais proteção para os animais. Ah, proteção sim. E claro que as pessoas também merecem... Olha, abre. Abre. Merecem proteção. E há muitas questões humanitárias para resolver. Mas eu sinto que tu não consegues proteger a Natureza sem proteger os animais. E sem proteger a Natureza também não proteges os humanos. Mas isso é a minha forma de ver as coisas. Eu não estou a dizer que é a certa. É só a minha opinião. Não sei se estás a gostar desta experiência ou não. Eu estou. É bem relaxante, não é? É. Vem a cara me dormindo já. Agora vamos para aquele momento delicado que é o eyeliner. Eu estava a querer a pergunta. Que isto ou vai melhorar tudo ou vai estragar tudo. Mas vá, primeira pergunta. Qual é a pior e a melhor receita da Bárbara? Esta é só para ti. Epá, a melhor. Qual é a tua receita preferida que eu faço? Epá, a pior é fácil. É mais estranho aquele que ele, aquele tipo de massas aguadas. Sim, aquele tipo de massas. Estão a ver tipo, não é bem cozidos, mas quando vocês têm em bué legumes, numa cena com água e depois metem a massa a cozer juntamente com os legumes. Tipo, coisas mais caseirinhas, tradicionais. Eu gosto bem desse tipo de comidas e ele detesta tudo o que seja cozido. E há tudo em dentro de água flutuar ao gosto. Então, só fiz isto duas vezes desde que estamos juntos e ele odiou as duas vezes. Mas pronto, eu já sabia que ias responder essa. Isso aqui é malestrone? Não, minestrone é assim. Mas nem tudo o que é feito assim é um minestrone. Melhor. Piscar os olhos quando vivo. Não me podes piscar quando estão a pôr eyeliner. Podes piscar. Olha, não me faças muito assim se não borras, que os teus olhos são bem fechadinhos. A melhor, a minha melhor receita. A tua melhor receita? Eu não sei. Eu tenho os meus bacalhau. Bacalhau? Bacalhau só que seja. De grão. De grão. Essa receita não é a minha, mas está bem. Ok. Então... Karil? Stroganoff? Não sei. Karil? Stroganoff? Estúpido, pá! Já não aguentava mais! Também dizia, acho que eu tirava. Ah, ok. Este lado não correu mal, agora o problema é o outro. Então... Fazer igual e toda... Eu acho que vou ter que ir para este lado. Espera aí. Eu tenho quase certeza que isto não vai ficar simétrico, mas pronto. Vai para mim. Ok, não está igual, mas eu não vou mexer mais porque não ficou terrível. E acho que se eu tentar melhorar, só vou fazer cocó. Qual a próxima viagem que querem fazer juntos? Bagulda de viagem. A lista é infindável, amigos. O planeta Terra! Eu adorava ir brevemente ou à Grécia ou à Austrália. É, mas para só a Grécia. Pois eu sei. Mas a Austrália está na minha lista à boé da tempo. Adorava visitar. Mas quando fomos à Austrália temos que ir à Nova Zelândia, que eu prefiro Nova Zelândia. Mas isto é bom, esta parte? Ou isto dá impressão? Não te dá impressão? Mas é engraçado. Estavas a ver esforgar o... não sei o quê. Vai, e tu onde é que gostavas de ir? Realista ou não realista? Não realista. Agora realista é ficar em casa. Não, realista era tipo querer a Alemanha. Não realista. Talvez argentina. Os olhos estão verdíssimos. Pestanas gigantes. Também queria. Porquê é que os rapazes têm pesteanas tão grandes? Que é para podermos maquilhar? O mundo é que está ao contrário. Já pensaram em ter mais um animalzinho? Já pensamos, mas sinceramente não me está muito a apetecer. Não está nos meus objetivos próximo. Estou contente com os dois gatinhos e não me apetecia ter mais um animal para cuidar, para ser sincera. Lembras-te como foi a primeira vez que viste a Bárbara? Lembro. Foi a nova fotografia. Na nossa primeira aula de... Sim. Da universidade. Exato. Tinha o cabelo de cor-de-rosa. Lindo. Rosa de choque. Não é como agora. Eu estou em fase de transição. Ok. Sorri. Que lindo. Sim, acho que é engraçado porque nós os dois, apesar de não nos conhecermos e só temos começado a falar a sério no segundo ano de universidade, lembrámos os dois da primeira vez que vimos um ao outro. Ele também o via... Aliás, ele foi a primeira pessoa do meu curso que eu vi. Foi bem engraçado. E tenho a imagem super presente na minha cabeça. Estamos destinados. É verdade. Tenho como chão aqui no canto doé. Vai com cuidadinho. E agora? Assim. Isso mesmo. Só não falámos mais no primeiro ano porque eu fiz um gafanhoto numa aula de desenho e tu odiaste... Isto foi quase no fim. Não, nós não falávamos no primeiro ano porque o Ricardo faltava a mais de 60%... Mentira! Mais de 60% das aulas tu faltavas e as que ias estavam lá tipo meia hora e depois vazavas. Mentira! E estávamos nas aulas teóricas todas até o fim. As teóricas, mas nas teóricas não dá para falar. Dá. Aí é que dá para falar bem. Agora, intervalos ou aulas práticas tu nunca lá estavas. Era um bocado impossível falar contigo. Do que sentem mais saudades de comer, mas não é vegan? Pepperoni. Pisa de pepperoni era a minha pisa do mundo. É mesmo pseudo-americana neste lugar. O que me dá mais saudades de comer é frangassado. Frangassar... Tudo o que é tipo meio grelhado, tipo frangassado... Intermeada. Eu curtia bem disso. Secreto de porco preto. Eu curtia bem disso. A vontade é tipo cheira bem ou dá-me saudades, mas nunca é saudades ao ponto de me dar-me mesmo vontade de comer. Gosto do cheiro, mas se fosse experimentar outra vez aquela textura e não sei o que me ia dar a impressão. Criar os vossos filhos na agitação de Lisboa ou nas marés calmas do Algarve? Pai, acho que os dois sítios têm coisas boas e coisas más. O Algarve tem muito mais qualidade de vida no sentido de haver menos gente, menos filas, menos carros, menos poluição, mais natureza. Mas depois, a nível cultural, não tem nada a ver. Lisboa é muito melhor nisso. E eu acho que são as duas coisas importantes. Olha, faz assim. Se bem que o teu lado de cima não se vê debaixo deste cortinado. Acho que Lisboa. O Ricardo é Lisboa 100%. Então Lisboa também é natureza, também há praias, também há qualidade de vida. Um bocado fora, mas pronto. Então vais ir para o meio do Sintra, estás no meio da natureza. Cheira aí a vontade das plantas. Ah! Desculpa. Como posso lidar com o pânico-medo de não encontrar a minha soulmate? Eu acho que o segredo, e isto vai parecer uma daquelas respostas boé clichê, mas é verdade, é não estar à espera. Porque quando uma pessoa está desesperada à procura, só se mete em porcaria. Ah, eu acho que é uma pessoa tipo, viva a tua vida, tranquila, ou tranquilo, que eu não sei se foi um rapaz ou uma rapariga a perguntar. Que a pessoa certa há de aparecer, mesmo que tenhas 60 anos. Pronto, já terminaste. Vou buscar o espelho que é para eu ver a tua reação. Uau! Que lindo! Gostas? Não tão bem a ver os teus olhos? Isto é mau? Sou uma pessoa que gostar demais disto? Não, porque é que há de ser mau? Como vou começar a andar sem a fazer isso? Estou aprovada como maquilhadora? Eu não percebo nada disto, acho que sim. Esse look. Bom, espero que muito tenham gostado do resultado final deste nosso modelo. Tenham gostado também das perguntas e das respostas. E pronto. E se forem rapazes e gostarem de maquilhagem, usem porque não tem problema. Estou a gostar das postas. Ok, desculpa. Até ao próximo vídeo! Tchau!